Fala galera, aqui em Falando Bem, gostou de fazer mais um vídeo de ar aqui no canal pra vocês, galera, diretamente aqui na nossa série de volta, ar aqui pra Malfur Gênesis, meus amigos, finalmente voltou, galera, a gente conseguiu dar um jeito no servidor, deixa eu fazer os negócios tudo, instalar tudo, fazer tudo de novo, tudo, 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 tô até babando aqui, tanto tudo, galera, seguinte, mano, antes de começar o vídeo, eu queria agradecer a todos os novos donéis, galera, finalmente a gente saiu do 895, a gente tava travado, Tivemos uma doação de 5 reais do Benedito, que arredondou para 900, tivemos uma doação de 1 real do Luiz Belmiro, muito obrigado Luiz Belmiro pelo seu real, e também tivemos uma doação de 100 reais, galera, 100 mangos, do garoto Jonathan, Dark Black, muito obrigado a todo mundo que doou aí, chegamos à meta dos mil reais, galera, seguinte, a gente ainda tem 31 dias, eu acho que em 30 dias a gente conseguiu esses mil, mas 30 dias pra frente aí eu acho um pouquinho complicado, mas vamos ver, eu confio no potencial de vocês aí, Quem sabe a gente não consegue juntar essa meta até a Black Friday, vai depender só de vocês, rapaziada, eu tô fazendo a minha parte que é divulgar, infelizmente, então vamos lá, chegamos a 1 terço da meta, falta só mais 2 terços, cara, vamos embora, a gente consegue, mano, eu tenho fé, bom, seguinte galera, eu queria pedir pra galera aí, eu quero avisar, na verdade, os links das doações estão na descrição aí pra vocês, link da live 6 horas, galera, está no comentário fixado, ok, sempre tem live 6 horas, Mas não se esqueça disso, pra não ficar perdido, mano, eu vou ver se os baús aqui se mudou alguma coisa, se tem alguma coisa, porque eu acho que tinha baú, a galera está mexendo o saco pra pegar baú, acho que é esse baú aqui que eu não peguei, deixa eu caferir aqui, segura, deixa eu ver a senha, beleza, é esse mesmo, bom, ele deixou aqui, esse aqui eu já tinha, na verdade, a galera já tinha me dado, Avio X é o cavalo, se ele deixar em WX, galera, são coisas que eu não vou mostrar agora, tá, são coisas que não está no nosso cronograma de teste ainda, eu vou deixar lá na base, não está no nosso, vamos dizer assim, no nosso nível de conteúdo atualmente, Beleza, ele deixou o nome, mostra o poder do Megaplex no vídeo, beleza, vou deixar, vou mostrar, mano, mas ainda não, vai ver se dá pra mostrar também, vou mostrar todos esses bichos aqui, Ok, 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 é só pra saber, ah, peraí, tem mais um aqui, mas acho que eu já peguei desses outros aqui, rapaziada, os outros aqui a gente já pegou, galera, o servidor está online novamente, tá bom, a gente conseguiu ajeitar isso, Tá, eu acho que eu peguei tudo, se eu tiver esquecido de alguma coisa, galera, vocês deixem nos comentários aí, a galera falou que o transmitter estava bugado, galera, mas não é, é porque, ah, bug, é, porque alguma base caiu, galera, Alguma base que tinha bastante transmitter caiu, daí, mano, pra fazer funcionar o controlezinho, você precisa colocar mais transmitter na sua range aí, no caso aqui eu coloquei ali no fundo do mar, coloquei 4 ali, ó, pra gente poder escanear, Escanear, transmitter é barato, galera, deixa eu mostrar pra vocês aqui, trans, tá aqui, ó, ele é barato, galera, ele é mente aqui no mod é muito fácil, então é bem tranquilo de fazer, Pra você escanear no controle você precisa de vários, não só um, por isso que o controle parou de funcionar, bom, vamos embora, pra hoje, galera, eu não lembro o que a gente estava fazendo no segmento, Acho que foi o bichinho de gelo por último, né, rapaziada, foi esse bichinho aqui, eu queria ver se a gente conseguiu um ovo de indôminos, Alguma coisa assim, lagou, hein, galera, lagou hard, um ovo de indôminos, será que a gente consegue, mano? A gente tá nos alfas, alfas barra elementais, ó, tem um alfa, indôminos 190, o que tá o level do server? Deixa eu ver se o alfa tá spawnando nesse level, uai, ele tá level mais alto do que o padrão do server, ah, ó, já tô, é lá, 5, 5, 8, 6, 9, o que que é isso, velho? Por que que o bicho tá level mais alto? Por que, galera, me explica, vou fazer o seguinte, eu vou picar de poison, cadê a bichinha de poison? Ou não? É, eu acho que vou colocar de poison mesmo, ela é mais forte aqui, cara, torcer pra ser fêmea, galera, que se não for fêmea, não vai dar pra pegar ovo, não Lembrando, galera, voltamos com a série aí, então entope o like, mano, chama geral, meta de like aí, ó, na tela pra vocês agora, rapaziada, não clicou ainda, clica aí, ó Clica no like, chama geral pra assistir, pra dar aquela força pra gente, beleza, ó, 1500 likes, vamos embora, vamos embora Vamos embora, rapaziada Vou pegar o ovo de indomas ali, porque a gente perdeu um, né, mano, a gente tem que repor, e esse daqui é 190, mano Se for fêmea mesmo, vai ser sucesso Só tem que tomar cuidado pra não matar Eu só não sei o porquê do level dele, a gente vai descobrir, galera, se ele é real ou se ele não é real, já estamos chegando na coordenada Eita, do lado, Dom Rex Dom Rex revoltado ainda Acho que ele não é real, galera, infelizmente Ele não é real 5267, galera, 5267 é real 5267, cara, a gente tá muito perto desse 5267 já, hein Já tô no meia-sete, inclusive Falta só chegar no meia-dois aqui No cinco-dois, perdão Dois aqui pra cima Caçamos, o que foi isso? Beleza, tô aqui Bombardeio Esse é meu ataque especial, meus queridos Vocês não vão nem me encostar Vocês só vão tomar o dano Vamos beitar eles, vamos beitar eles, galera Vamos beitar eles Ok, pior que eu tenho que ficar de olho Porque a fêmea é aquela ali, ó Caraca, tá vida full já Agora vai evaporar O Indominus, o corpo dele é bugado Não toma um poisonzinho bonitinho, não, mano Vocês tão vendo aí? Ele é resistente, cara Não é igual aqueles outros... Nossa, toma esse dano aí 11 mil de dano pra ficar esperto Parar de falar mal Beleza Vou dar uma paradinha agora Se não ele vai morrer, vai morrer Meu Deus do céu Ai, meu Deus Ele tem que botar o ovo, galera Até agora não botou Esse miserável Beleza, acertei mais um Só pra deixar Ele com a vidinha mais baixa Beleza, vai morrer Morreu Não sei se botou o ovo Botou, galera Tá ali o ovão Do Indomio Hercule Tá tudo explodindo ali, mano Eu vou precisar matar... Oxe, vai pegar não? Vou precisar matar Aquele macho que tá aqui, galera Pra spawnar outros Mano, aquele 190 Será que era real, mano? Será que eu spawno 190 mesmo? Eu vou descobrir, galera Fazendo o seguinte Indominus Se tiver um Apex Leva mais... Não, não tem É Eu acho que não era real Se bem que o 160 Também não é real, né? Mas é real Entendeu? Vem pro fight então, irmão Vem pro fight então Tá achando o quê? Tá achando o quê? Será que eu tô com poção Dentro de você? Misera Misera Eu não tô, não Vou curar um pouquinho Sua vida Falou, falou, falou Pronto Eu fiz isso, galera Pra spawnar casal De novo depois Eles sempre spawnam Como casal Beleza Beleza Vou jogar você aí Eu acho Eu acho Que a mesinha do mod Do mod Do próprio Ark Do Genestorage Tá pegando o ovo também, galera Ela tá chocando o ovo Ué Cadê? É esse terminal aqui Deixa eu fazer ele pra ver Eu tenho quase certeza que eu configurei ele pra pegar Esses negócios já O Benedito me passou as configurações Se tá funcionando Eu não sei Atualmente Não tem nada aqui Rapaz Interessante Interessante Não sei como funciona Mas é interessante Ele dá coisa pros gachas Automático Beleza Não sei se tá funcionando Mas tá configurado Configuramos Agora O que vai estar funcionando A gente não sabe O Indominus, galera Vai demorar um cadinho Pra nascer ainda Um cadinho Não, um cadão, né Deixa eu fazer o seguinte Deixa eu jogar ele no No terminal aqui Pra ver Deixa eu desabilitar aqui Pra gente poder ver Se o terminal tá pegando Supostamente era pra estar Não sei se tem que jogar o ovo Mas eu acho que ele pega Automático E aí, e aí, bicho E aí, bicho Vai coletar ou não vai? Dynamic test Colision Rapaz Não sei O ovo tá ali Morrendo e nada Não sei, cara Não sei E o ovo morrendo mesmo Literalmente Deixa eu ver Se eu jogar ele aqui Ele vai chocar Pior que não fala Ó Tá 99% Ah Deixa no hatchery mesmo, galera Nunca usei Então a gente não vai arriscar, não Beleza Bom Pra agora, galera A gente já conseguiu aquilo ali Deixa eu guardar Os presentes aqui Cadê o que a gente pegou De bicho De presente Aqui Você Não cabe ali Nem os cavalos Nem nada Vou deixar vocês no vault Então A você 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 São coisas que eu não vou mostrar agora Galera Poção a gente ganhou também Bom Deixa eu ver O hatchery pegou o ovo Tá bonito Tá bonito A gente podia ver Deixa eu analisar aqui O que que tem de elemental Spawnado no mapa Na verdade Na verdade não é elemental Né, galera Ah, feio Hoje ainda não é Faz parte dos nossos Nossos planos Um Fire Grief Fire Warven Ó Será que é um Warven 1372 Vamos voado lá, galera 1372 1372 Warven Eu preciso muito do Rodolfo de volta, mano Ué, mano Eu não acho que é um Warven normal Vou só ir lá ver mesmo Mas eu acho que não é domável, não A julgar pelo local que ele tá Cadê um grifo aqui Pra mim ir lá logo, velho Nossa senhora Saudade de Rodolfo Meu Deus, cara Tira esse mapa Tira esse controle da mão Ah, até que tu é rápido Mas ainda assim O Rodolfo é 5 mil vezes mais Eu quero ver se esse Warven, galera Ele é Nossa, todo mundo fez base na água Só porque eu fiz, hein Que que é isso, galera Que absurdo Todo mar tem uma plataforma agora Deixa eu ver se eu andei pra cá Ó Tá livre aqui o lote, hein, galera Quem quiser pegar Tá livre Lembrando, galera O servidor é aberto É só entrar no nosso Discord Dos servidores lá Que você vai conseguir entrar aqui Ok 1372 Deixa eu ligar a Spyglass aqui 72 a gente já se encontra Nessa linha Beleza, 372 é aqui Ali Ah Omega Ice Que isso, véi Cês viram a velocidade do menino É, não Necrotic Necrotic Uai, galera Nossa O Omega tá Brabíssimo aqui do meu lado, véi Deixa eu escanear Vê se ele Se deixou de existir Uai 1372, cara Mais exato Mais exato Será que é lá dentro do ninho? É lá dentro do ninho, cara Lá dentro do ninho, galera Como é que eu tô tentando Me localizar aqui Eu acho Vamos lá dar uma olhada, né É isso mesmo O covilho vai dando uma voltinha Ó, Fire Wyvern É um Wyvern normal, cara Achei que fosse diferente, galera Mas não é não São Wyverns normais Só o Omega lá E aquele Necrotic Que era diferente mesmo Mas eles ainda estão fora Do nosso range de De Tame, galera São Wyverns normais Infelizmente Eu não sabia que tava Spawnando Wyverns Ai, pra lá, sou Ai, pra lá, sou Bom, galera Então é o seguinte Nosso vídeo vai ficando por aqui Pegamos aí o ovinho do Indomis Já tá lá chocando Provavelmente no próximo vídeo Ele vai estar chocado Eu não sei se ele vai nascer Como é que funciona Eu acho que provavelmente não, né Como é no Hatcher E me explica aí nos comentários, galera Como é que funciona esse Essa mesa aqui do Do Unistorge, galera Os terminal aqui Porque eu botei pra pegar o ovo Ele não pegou, cara E como é que faz, galera Não sei Não sei Eu nunca usei Então eu não sei Então eu dependo da ajuda de vocês Pra explicar isso daí pra mim Beleza, galera Então é isso Deixa o like Compartilha Livezinha às 6 horas Eu vou tentar postar o Pixar aqui hoje também Não se esqueça Vídeos Dois vídeos por dia no canal aí O Conan também, galera Mas três vídeos pra mim Tá ficando muito puxado Por conta das lives Ok, galera Então é isso Deixa o like Compartilha Meta de 1500 likes Se você não clicou Clica agora Até o próximo vídeo Muito obrigado a todos os donates E links nas descrições Para donates E no comentário fixado Para live Fui